Olá, 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 teste, teste, um, dois, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver ouvindo, barbar mais um demo, Battle Rangers, bora, tô precisando de um joguinho um pouquinho mais divertido, uma música meio doida, nossa, música doida, minha missão é o que? Resgatar, não deu pra ler, o que é isso? Puta, jogo do Rambo, ó, pula, não, esperar, ha, que doido, você é que aqui entra, e entrou, os guardinha, botando a mão no banco, ó, tá parecendo, como é que chama, velho, Puta, o cara me deu uma puta, deu uma bazuca, tá parecendo, como é que é o nome do jogo? Metal Slug, uma versão um pouco mais... É, todo mundo roda do mesmo jeito, né? Não vai desses não, esses não, não vai desses não? Peraí, desce, desce. Puta, música. Ai, matei três com um tiro só. Eu acho que eu... Que ia dar... Ó, aqui não, aqui não, aqui não. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Entra não? Entra não. Você, invasor, hum, tomei, esperança, ah, fala certo que eu cheguei perto dela, tem especial, hein, eu matei o cara, oh, 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 ai que caramba, sai desgrita, sai, 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 vai, raio, rio, tu fantastico. Não, eu tô subindo essa escada, velho, ok? Não, agora eu não vou subir mais do Peleiro. Como assim? Morri? Espera, eu estou subindo a escada. Está aqui. Vou entrar aqui. Os guardinhas aqui de vermelho, quando eles... O ruim é só esse aqui, ó. Você vai... Não tem uma faquinha, tipo se... Ah, já foi. Não, mas legal sim. Jogo não é ruim não. Bora para o próximo.